E quando penso que sozinho estou A vida me prepara uma lição Não encontro em mim a solução Você me faz acreditar Você me faz acreditar Só em Ti eu sei que estou seguro Só em Ti encontro o que procuro Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Em Tuas mãos entrego meu futuro Ilumina meu caminho escuro Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti E quando penso que sozinho estou A vida me prepara uma lição Não encontro em mim a solução Você, Senhor, me faz acreditar Você me faz acreditar Só em Ti eu sei que estou seguro Só em Ti encontro o que procuro Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Em Tuas mãos entrego meu futuro E ilumina meu caminho escuro Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti E mesmo que eu me afaste de Ti E mesmo que eu me afaste de Ti Teu amor me traz de volta ao ar Eu não tenho medo Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Só em Ti eu sei que estou seguro Só em Ti encontro o que procuro Eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Eu creio em Ti Senhor, eu creio em Ti Eu creio em Tuas mãos e fé no meu futuro Eu creio em Tuas mãos e fé no meu futuro Eu creio em Tu Senhor, eu creio em Ti Eu creio em Deus Eu creio em Ti Eu creio em Ti